Bom, olha só, mano, basicamente, aconteceu uma coincidência. Eu sorteei uma fruta, o Nicolas sorteou outra, e adivinhe, mano, veio o Flame, então, se não é o destino batendo na nossa porta, eu não sei o que que é. Então, meus amigos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com um amigo, e, mano, hoje, 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 eu quero pedir encarecidamente pra que você se inscreva no meu canal e também se inscreva no canal do Nicolas, que tá aí na descrição, e, mano, se você é brabo do rolê, eu quero que você comente aí, Flame do Ace, comenta aí, Flame do Ace, pra eu deixar o coraçãozinho no seu comentário, e no vídeo do Nicolas, comenta pastel, vai lá, comenta pastel, e, bom, é o seguinte, eu já vou comer a flamezinha aqui, Nicolas, porque a gente vai, mano, despertar ela, e eu estou entusiasmado. Cadê você? Eu já tô indo pra lá. Ah, eu queria comer, tipo, quando a gente comer junto, como se fosse um brinde. Não, agora já era, já foi. Eu sou ansioso. Vrum, tô voando, viu? Tô voando alto. Eu tô dando o dash. Ah, meu dash é muito lento, não quero não, assim não. Assim demora. Assim demora? Nicolas, tu acha que a gente vai conseguir só nós dois? Ah, nós é pró, Joãozinho. Ah, eu não sei, mano, a gente tá, tipo assim, com um level tão baixo, mano. Eu não me garanto, mas eu sei que você se garante e garante por mim também, então tá certo. Não, ó, eu não me garanto não, com esse level aqui é meio complicado. Ah, nós tendo então, senta e chora. Seria bom se tivesse alguém de Buda pra fortalecer a firma, né? Mas se um não tá de Buda, se um tá de Buda o outro não, 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 coisa. É... Dessa vez não vai ser sentar e chorar. Vai ser sentar e beber cafezinho porque ganhamos. Mas eu não gosto de cafezinho. Ah, então a gente bebe um chá, bebe uma coca, um refri, água. Vou tentar derrotar aqui o Smoke, vamos ver. Cara, tu chega muito rápido. Ah. Cara, eu tô achando que a gente não vai conseguir derrotar nunca, velho. Ah, João, você tá me desanimando agora. De nenhuma forma. Não, ah, não sei, não sei. Talvez com você ajudando, pá. Porque que o Smoke já tá difícil. Cheguei, ó. Pra até ajudar com o Smoke. Tem uma habilidade mó zica dele. Aí sim, aí sim. Ajuda aí. Legal. Vamos. Yeah. Acho que você chegou tarde demais. Um pouquinho. Não. Não. Igual. Mano, eu abri o menu e eu não tava conseguindo pular, mas eu tô aqui do lado, então tá safe. Que vacilo, mano. Bom, já tô chegando aí, Nicolas. Se você quiser já fazer a boa, já. Eu sou um pouco lerdo, falta de QI. Tem como explicar o que fazer a boa, João? Ah, eu queria... Ah, você ir lá e comprar a raid pra gente. Não precisa acertar uma cara assim também, não. Uai, tô sendo sincero. Olha, tipo assim, o pessoal antes recomendava, tipo assim... Olha, vou te falar bem a verdade. Em duas pessoas, sem Buda, no 1450 a gente não conseguia fazer. Ah, mas é a Flame, é a primeira. Não consegue facinho. Simbora. Não é a Flame que é pra comprar? É, 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 é... Uai, é, é a Flame. Pronto, então compra aí. É a primeira aqui. Verde, azul e verde. É isso? Eu tô trocando as bolas. Não. É o contrário. É azul, verde e azul. E azul, pronto. Ha, 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 ha. É vários anos de Cafuzão. Cafuzão. Tcharam, tcharam. Já deixa eu colocar a minha capa aqui. Preparo, né? Preparo. Vem aqui, pega o cartãozinho. O menino tá brabo. O menino tá brabo. É. Faz o doutor bonitão. Ah, eu não... É difícil falar essas coisas. Dói? Falar essas coisas. Ah, João. Consegui, pronto. Tamo indo. Nossa senhora, mano. Eu tô com medo, véi. Confia no Pai que dá bom. Tá, não. Eu vou confiar, pode ficar tranquilo. Eu vou usar bastante o seu estilo de luta. Vamos dar. Cadê? Vem. O problema de usar o estilo de luta é que você toma dano. Quer juntar em um? E causar, tipo, derrotar ele o máximo que der? Vou atrapalhar os outros de chegar. Por que eu não tô conseguindo pular várias vezes? Por que que não dá pra pular várias vezes? Nossa. Eu jurava que dava. E agora? Agora? Senta e chora. Calma aí, então. Vou te ajudar. Ó, vai virar um Afecto. Ui. Ah, mas nós agora tá muito longe pra isso. Cara. Vai ser sofrido. Vai. Muito. De Buda, acho que a gente já tem terminado isso. Ah, com certeza, mano. Daqui a pouco o jeito vai ser... Ai, não sei chorar. Senta e chora. Liberou a próxima? Não, ainda não. Cara. Tá muito difícil isso, Joãozinho. Tá, eu te falei. Aqui eu vou... Nossa, aquele roxo ali é ruim pra derrotar, viu? Chegou a perto, eu explodo. Cara, a gente tá sofrendo pra passar a primeira ilha, velho. É, tipo... Acho que não é nem sofrer, é demorar. Porque se eu ficar sem vida mesmo, eu até agora não fiquei. Ui. Então tá certo. Mas que eles arrancam... Ai. Ai. Ainda bem que aqui só é um, senão ia me combar. Ui, calma aí. Cara, se a gente tá assim, na primeira ilha... Fica nem ver as outras. Tomli, foi? Não, ainda não foi ele. Volta aqui, volta aqui. Ai. Acho que o Nicolas foi... Foi sem hora. Caramba, mano. A gente demorou tudo isso... Pra passar a primeira ilha só, velho. Nossa. A próxima vai ser mais fácil. Assim eu espero. Acredite. Ai, eu tô indo... Eu já tô indo meio que desacreditado já. Não vai não, João. Por que você voa mais rápido? Parece. Eu vou, mesma coisa. Parece que você voa mais rápido. Quando o... É isso, né? O cara que comeu essa fruta. A flame. É. Ele também fica sem as pernas? Quando vai voar? Olha, até hoje eu não vi ele voando. Ah. Compreendi. O ouço, João. O quê? Foi meio agressivo. Não, é aqui que... Não. É aqui que tá difícil demais. Eu tô sofrendo. E não é por amor. É pelo quê? É por dor dessa raide. Tá doendo no fundo da minha alma. Isso, senhora. O bem que essa... Esse meu negócio da... Da minha raça... Deixa um pouquinho melhor. Porque quando ativar ele não leva o dano. Então, essa aqui é o... Essa aqui é o rolê do ativo. Tuft. Ai. Não morre. Não vou. Calma. Respiramos, João. Nossa, porque eu tô com 3 mil de vida agora. Vou dar uma corridinha. Ui. O boss aqui também recupera a vida não, né? O quê? Quando a gente for derrotar o boss ele não recupera a vida não, né? Ahn... Não. Ok, ok. Nossa, mas olha o tempo, velho. O importante é conseguir, João. Nem que seja no limite. Mas tô com pouquíssima vida. Qualquer coisa é aquela corrida. Aqui, ó. Vou ativar aqui, ó. Ai, não pegou. Nossa. Eu consegui dar o que já se pula. Nossa senhora. Nossa, fiquei com pouca vida também agora, viu? Nossa senhora. Joãozinho, Joãozinho. Não. O negócio tá feio, velho. Feio é pouco, viu? Tá sofrido. Que eu vou... Não acho que não seria necessário, não. Pronto, foi. Acabou? Eu acho que... Nossa, tem mais isso. Não. Que isso daqui é rapidão. Nossa, velho. Não, Nicolas. Não, não, não. Se tem uma coisa que eu já tenho certeza na minha cabeça... É que a gente não vai conseguir. Vai. Confia. Acredite. Nossa, vou até tentar, velho. Mas não vai dar muito certo, não. Ah, Joãozinho. Tá desacreditando da nossa habilidade. Não, da nossa habilidade não. Mas é que a gente tem que ser realista, né? A gente treinou durante cinco anos, João. Pra esse momento. Hum, isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Não mento. Tá vendo? Acredite. Ui, atrás, João. Nossa senhora. Quase faleci de leve. Ai, eu quase fui junto pra te ajudar. Nossa, juntaram muito agora, João. Tem hora que eu espero todos alinharem só pra atacar um especial. Sério? Corre. Sério, seríssimo. O que? Ui. Help me. Caramba, Nicolas. Estamos sofrendo. E não vai parar. Oi. Oi. Agora, nesse momento. Ah, João, você foi derrotado. Fui. Fui, na hora que eu fui dar o dash. Nossa. É, Nicolas. F. É, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Gente, tentar despertar dessa forma, por enquanto, não vai dar certo. A gente não tem leve. A gente não tem ponto pra distribuir nos status. Mas, cara, pelo menos a gente chegou um pouco longe. Pô, pra duas pessoas que não estão leve ao máximo, acho que a gente até saiu bem. Na minha opinião, foi muito bem. Então, a questão é que dá pra melhorar algumas coisinhas. Mas, a gente vai deixar isso pra um próximo episódio. Mano, se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E voamos.